Vereador Edmar Félix, o Marcos Vinícius vai falar do seu partido, o Marcos Vinícius vai falar do seu partido, acabou de votar como a determinação do partido, o que você vai fazer? Lamentado o caso que aconteceu hoje, a intenção do Marcos Vinícius votar contra a determinação do partido, anteriormente a gente já teria conversado com isso, já estava tudo acertado que o partido só votaria isso, um para o outro, isso não aconteceu, por esse motivo eu peço a expulsão dele do partido.